O primeiro passo é a laçada inicial. Eu vou segurar aqui o meu barbante, vou prender ele aqui no meu dedo indicador, e aí eu vou pegar e vou fazer como se fosse a letra E. Dá uma torcidinha aqui. Fiz a letra E. Aí eu insiro a agulha, laço e puxo. Quando eu fizer isso, eu vou segurar aqui, ó, quando eu puxar, já deu o nozinho. Já tá preso. Então, essa aqui é a laçada inicial. Agora eu vou fazer a primeira correntinha. Minha agulha com o anzol pra baixo, aqui tá o meu fio. E aí eu vou dar uma laçada e puxo. Dou outra laçada e puxo. E aqui vocês veem que formo a correntinha. E aí eu vou fazer a quantidade necessária para o trabalho. Laço e puxo. Laço e puxo. Gente, ignorem, por favor, esse galo aí ao fundo, tá? E aí eu vou fazer 10, 20, 30, quantas forem necessárias. Espero que vocês consigam ter entendido aí e consigam também fazer a aulinha, tá bom? Até mais! E aí E aí